A luta grande, hein? Em época de BR-Obró, nunca é demais reforçar a importância do consumo de água e quanto maior e melhor o consumo para a sua saúde também, principalmente para evitar o surgimento e agravamento de algumas doenças. Ninguém resiste a essa oferta. Um copo d'água bem geladinho. Sempre eu estou tomando água, até porque vai hidratar a pele, né? Você fica com o corpo melhor. A pele sente quando você deixa de tomar água. Com tanto calor, é preciso aumentar a hidratação. Quem trabalha exposto ao sol não dispensa uma térmica por perto. Muito do nosso organismo é composto por água. A proporção muda com a idade. Nas crianças, até 75%. Nas pessoas com mais de 60 anos, a água representa menos de 50%. Por isso, os idosos devem beber ainda mais que os jovens. Em qualquer fase da vida, a gente perde água o dia todo, pelo suor, pelas fezes, pela urina. É preciso repor esse líquido para manter as funções vitais do organismo. A desidratação, que às vezes a gente nem percebe, pode levar à morte. E é muito perigosa, principalmente para os diabéticos. A água é essencial para o metabolismo. Atua como um solvente nas reações químicas. Elimina substâncias tóxicas, protege as estruturas do corpo e regula a temperatura. Intestino, estômago, rins, fígado, até os ossos, precisam de água, que está em todas as nossas células. A água é importante. É como se fosse um alimento para o ser humano. Então, se você bebe a água, os órgãos vão fazer seu funcionamento. Agora, se você deixa de ingerir a água, o líquido, o organismo, os órgãos, eles vão ficando mais fragilizados. Quem faz atividades físicas perde muito líquido e deve se hidratar com mais frequência. Mayara bebe água antes, durante e depois da corrida. Eu uso as duas garrafinhas, que é geralmente uns 200 ml de água. Vou me hidratando durante todo o percurso e após o final da corrida, eu também sempre compro uma água mineral por aqui e vou tomando também. A gente tem essa referência de 2 litros de água por dia, o que vem mudando aos poucos, porque nossa temperatura é muito elevada, é questão de atividade física. Então, a gente já pensa hoje em 3 litros de água por dia, para evitar desidratação, evitar problemas renais, evitar constipação intestinal. Para você manter uma saúde corporal interessante, essa é a indicação. Sempre ideal que você tenha perto de você ali sua garrafinha, seu copo com água e ir bebendo ao longo do dia mesmo sem ter sede, gente. Às vezes não tem sede, mas é importantíssimo manter a hidratação. Nós convidamos o doutor André Gonçalves, que é médico endocrinologista. Doutor André, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Bom, a gente viu aí que grande parte da nossa estrutura é composta por água, né? Nós adultos 60%, as crianças até 75% do corpo composto de água. E o que disse a nutricionista no final? De que esse parâmetro, esse padrão de 2 litros por dia pode até aumentar para uma quantidade maior, dependendo da necessidade. É isso mesmo? Sim, essa questão dos 2 litros é um parâmetro mínimo, né? Seria uma boa orientação para todo mundo. Para quem não tem esse hábito de beber água, é bom ter essa meta, pelo menos 2 litros. Mas em situações em que a desidratação é maior, como a que a gente vive atualmente por conta do clima, a necessidade pode ser muito maior. Então, vale como início, mas não obrigatoriamente é a norma. Chegou nos 2 litros, tem que parar, de forma alguma. Pode beber mais sem problema. Sem problema nenhum. Não vai trazer nenhuma prejuízo, viu gente? Aí a gente separou os 5 principais problemas ou órgãos atingidos pela desidratação. A gente percebe, por exemplo, na pele, né? E ainda mais quando a gente está com a umidade baixa como a gente está agora, em Teresina, né? Por causa do período mais quente do ano, as rugas se acentuam, aparecem cravos, espinhas, as toxinas do organismo não são eliminadas adequadamente se não tiver uma boa hidratação também para a pele. Sim, a pele tende a ficar mais ressecada, realmente. A gente observa muito isso nas mucosas, né? As mucosas ficam mais ressecadas e isso acaba tendo um aspecto até incômodo para o próprio paciente, né? Um dos sinais de desidratação seria isso, ressecamento de pele, de mucosas. É uma das primeiras coisas que a gente consegue observar até, fica como um sinal de alerta. E fica também, gente, aí para as mulheres, né? Para quem tem mais preocupação com a questão de envelhecer a pele ressecada, vai trazendo mais envelhecimento. Constipação intestinal é outro problema. Se você não estiver bem hidratado, você pode ter o intestino não funcionando muito bem, pode ter tontura e desmaio também por causa da pressão que cai, doutor. A questão da água, na verdade, é para tudo, né? Para que seja formado o bolo fecal, para que se forme o volume adequado de fezes, para que se evite constipação, é fundamental um aporte grande de água. Um dos motivos da dieta ser rica em fibras, na verdade, é esse. É tentar carrear a água para dentro do intestino, para conseguir com que essas fezes fiquem mais maleáveis, a ponto de serem eliminadas de forma mais fácil, né? Então, quanto menos hidratado o paciente fica, mais ressecadas as fezes vão ficando. Aumenta o risco de hemorróidas, de fissuras anais. Então, tem problemas de toda a natureza quanto a isso. A gente falava de tonturas e desmaio. Por falta de água, a pessoa pode sentir isso? As pessoas mais jovens, normalmente, não chegam a esse ponto, né? O próprio organismo lança mecanismos de defesa contra a desidratação. Então, a pressão fica controlada, a frequência cardíaca aumenta um pouco, o paciente consegue tolerar um pouco mais. Mas se a gente imaginar uma pessoa mais frágil, um idoso acamado, ou uma criança com pouco acesso à água, eles são mais suscetíveis a terem quedas de pressão, aumento de frequência cardíaca, e aí tem esse tipo de sintoma. O inicial talvez fosse só uma dor de cabeça, uma certa irritabilidade, mas quando isso progride, pode chegar a uma tontura, moleza, indisposição. Em casos mais graves, o paciente pode até entrar em coma por desidratação. Isso é muito comum em pacientes idosos, que são pacientes que têm menos acesso à água, muitas vezes, têm menos sede, pedem menos água e acabam sendo negligenciados nessas horas. Engraçado, né? Porque a gente muitas vezes nem imagina que algum problema possa surgir num paciente acamado ou num bebê, numa criança que não sabe ainda pedir água, por causa, justamente, desse líquido tão precioso e necessário. Eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, doutor André, a gente, quando costumava ver que eles estavam com febre e desidratados, os lábios ficavam um pouco ressecados também. É isso mesmo, né? Sim. Por que acontece isso? É a questão do ressecamento de mucosas, né? Uma própria defesa do organismo. Se não há água disponível, essas áreas ficam mais ressecadas. Há um estímulo para que se mantenha o volume dentro do vaso, né? Do intravascular, como prioritário, né? Então, o resto do corpo sente mesmo sinais de desidratação. E aí, quando a febre vem, ela já puxa a água e vai desidratar. É, porque a febre gera um aumento da temperatura, né? Que aumenta as perdas por transpiração. Você transpira mais, então desidrata mais rápido. É o que acontece aqui no BR-O-BRO. A gente sua mais, mas também tem perspiração que você, às vezes, nem percebe. Então, essa perda que a gente chama de insensível é bem maior em momentos de temperatura maior. A gente falava já das mucosas, né? Olhos, nariz, boca, tudo isso acaba ficando bem mais ressecado. Muitas clínicas, né? De nariz, de garganta, acabam ficando lotadas. Muitas crianças sofrem muito nesse período. E aí, gente, é hidratar. Inicialmente, é o que deve se pensar, né? Tem uma série de problemas, né? A questão do ressecamento de mucosas gera muito sangramento nasal também. É muito comum nessa época, pacientes irem aos prontos-socorros de autorrino, de pneumologia, por queixo de sangramento nasal por conta do ressecamento. É uma coisa que pode ser evitada. Como pode-se também colocar no quarto durante a noite um balde com água, alguma coisa assim, para umidificar melhor o ambiente. Uma toalha molhada. Um próprio umidificador, né? Sim. Pode ajudar. Umidificando o ambiente, teoricamente, esse ressecamento de mucosas fica minimizado também. A gente está com a umidade bem baixa. E aí, a última dica é sempre muito importante. O cálculo renal, a gente não pode afirmar que o surgimento das pedras nos rins aconteça exclusivamente, porque não se bebe pouca água. Mas é fundamental para o bom funcionamento dos rins, sim, ter uma oferta de água maior. É fundamental. Quanto mais hidratado o paciente está, menos chance de ter cálculo renal. Existem outros motivos, realmente. Perda urinária de cálcio, perda urinária de ácido úrico. São situações que favorecem o surgimento de cálculos. Mas se você se mantém bem hidratado, se o seu volume de urina está sempre adequado, a probabilidade disso precipitar e formar um cálculo é bem menor. E tem um problema até, que é menos frequente, ainda bem, mas acaba sendo mais grave, que é a insuficiência renal. Voltando para aquele exemplo dos pacientes mais idosos. Em geral, são pacientes que já perderam algum grau de funcionamento dos rins, por pressão alta, por diabetes, pelo próprio envelhecimento. Com menos acesso à água, esses rins tendem a funcionar com uma sobrecarga muito maior. E aumenta muito o risco de insuficiência renal nesses pacientes. Então, vale a pena dobrar a atenção com pacientes idosos nesse período. Está dado o recado, gente, se você quiser rever a nossa entrevista, reportagem sobre os benefícios do consumo adequado de água, você pode acessar no CV Play, doutor André Gonçalves, médico endocrinologista. Obrigada pela conversa. Prazer, meu. E às vezes explica.